Bom pessoal, esse é o mapa de classificação do relevo do Brasil, do Jurendir Ross, acrescentado aos tipos de rocha. Claro que você não pode esquecer que a gente está falando do que tem predominantemente na sua formação estrutural. Que, por exemplo, agora eu quero falar um pouquinho desse Planalto 7. É um Planalto, por causa da cor, e ele é composto predominantemente de rochas cristalinas. Qual que é o nome dele? Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste. O Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste é onde está localizada a cidade de São Paulo. Portanto, é a macro-unidade que representa a cidade onde a gente vive. Muito bem, outra coisa importante é a sua estrutura geológica. Como você pode ver no mapa de estrutura geológica do Jurendir, O Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste está predominantemente dentro das faixas de dobramento do ciclo brasiliano do Atlântico. Então, pessoal, o Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste tem uma série de formas dentro dele que você precisa reconhecer, que o vestibular cobra. Então, vamos ver essas formas lá na imagem de satélite. Bom, estamos aqui na imagem de satélite do Google Earth, que nessa escala não mostra muita coisa para a gente. Então, vamos aumentar a escala. Exatamente nessa região, a gente já começa a encontrar o Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, mais especificamente a região da Serra do Mar. Aqui a gente já começa a ter uma noção da escarpa da Serra do Mar. A gente pode chamar isso de escarpa ou de serra. Eu vou aproximar um pouco mais para que você tenha uma noção. Eu quero tirar a grade, assim você fica ver melhor. Exatamente a escarpa da Serra do Mar e a planície costeira. Então, aqui é a escarpa da Serra do Mar e a planície costeira. No alto, que é a região do Planalto, né? Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, nós vamos ter o que o Aziz Abissaber chama de mares de morros. Veja só. Foram denominados dessa forma pelo geógrafo Aziz Abissaber. Muito bem. Outra coisa importante dessa região é a gente perceber uma que é conhecida como falha normal. Aliás, o grande Aziz Abissaber, inclusive, nasceu nessa cidade aqui, inclusive. Já vou falar da falha normal. São Luís do Paraitinga, né? Que fica bem na região do Planalto, né? Bem próximo aqui da cidade de Ubatuba, lá no litoral. Então, no meio desse Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, nós temos uma falha normal. E nessa falha normal se formou o Graben, que vai gerar o Vale do Paraíba. Então, aqui a gente já está chegando no Vale do Paraíba. Aqui é o Vale. Pode perceber. Acaba um pouco os mares de morros e fica mais. mais plano, né? Olha o Vale do Paraíba aqui. Olha o Rio Paraíba. Percebe como é mais plano. E logo depois vem a Serra da Mantiqueira. Essa é a Serra da Mantiqueira. Aqui também é escarpa, né? A Serra da Mantiqueira. E tem no alto do seu Planalto os mares de morros. Os mares de morros vão até o sul de Minas, né? Olha o campus do Jordão. Né? Mares de morros. Muito bem. Então, tanto a Serra da Mantiqueira quanto a Serra do Mar são rostes. E o Vale do Paraíba é o Graben. Eu vou mostrar isso para vocês como funciona a falha normal. Então, como você pode ver, a falha normal tem dois blocos que estão soerguendo através do processo de epirogênese verticalmente. E um bloco que está sendo rebaixado, né? E, claro, exatamente nessa falha é que corre o Rio Paraíba, né? Que acabou, então, desgastando todo esse Planalto e formando esse vale aqui coberto de sedimentos. Então, a parte que está se rebaixando é o Graben. E as áreas de serra que estão sofrendo o suerguimento a partir do processo de epirogênese é o que nós chamamos de roste. Então, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira são conhecidas como roste. Tá bom? Essas são algumas formas que você pode encontrar no Planalto e Serras do Atlântico Leste e Sudeste.